Boa tarde, senhoras e senhores, nesse momento daremos início à audiência pública com a finalidade de discutir a proposta contida no projeto de emenda à lei orgânica de número 3, barra 2018, de autoria do senhor prefeito municipal. Gostaria nesse momento de registrar a presença da vereadora Joyce, a vereadora Nilton César, vereador Valmir Nobre, Valmir Martins de Carvalho e também aqui do vereador Josué Pereira dos Santos, que irei fazer a condução da audiência pública nessa tarde. Gostaria também de registrar a presença dos senhores aqui na assistência, dos colaboradores da Casa Legislativa, desejando a todos uma boa tarde, que nós tenhamos uma audiência pública dentro de uma razoabilidade da ordem, que todos têm o direito de se expressar e todos têm a finalidade de ouvir o outro que está falando no momento. Gostaria que o vereador Nilton César fizesse a leitura da matéria, que é objeto dessa audiência pública. Só ressaltar que as falas e as perguntas, elas deverão ter seu questionamento, justamente no que nós estamos aqui nessa tarde. A finalidade tem que ser justamente discutir a emenda à lei orgânica, que a gente não saia desse campo. Se, por acaso, sair do campo da finalidade que nós viemos aqui, eu vou de forma a interromper a palavra para que a gente possa ter um objetivo traçado aqui nessa tarde e discutirmos aquilo que é o papel e a finalidade dessa audiência pública. E gostaria de pedir a todos que pudessem colaborar para que a gente possa ser o mais objetivo possível. Podem fazer a leitura, vereador. Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAP, número 687, de 2018, referente à mensagem, número 64, de 2018, Armação dos Búzios, 6 de dezembro de 2018. Senhor Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta Igreja Casa Legislativa, a mensagem número 64, barra 2018, e respectivo projeto de emenda à lei orgânica, que dispõe sobre alterar a redação do parágrafo segundo e inclusão do parágrafo terceiro, ambos do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, solicito a esta Casa Legislativa, seja presente matéria apreciada em regime de urgência, consoante à prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, vale o medo do ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciadamente, André Granado Nogueira, da Gama, prefeito. Mensagem número 64, barra 2018. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenha honra de submeter a apreciação desta Casa Legislativa, mensagem e respectivo projeto de emenda à lei orgânica anexo que dispõe alterar a redação do parágrafo segundo e inclusão do parágrafo terceiro, ambos do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de emenda à lei orgânica de grande relevância na medida em que busca alterar o parágrafo segundo do artigo 158 para dar maior proteção do bem público, bem como a inclusão do parágrafo terceiro no mesmo artigo que autoriza a alteração das destinações de áreas verdes e praças que não cumprem com a sua destinação conforme a lei de parcelamento do solo, para que sejam melhores aproveitadas. São estas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo, merecerá dos ilustres e diz, a sempre acurada e peruciente análise, pecuciente análise. Tendo em vista o recesso parlamentar e o disposto do artigo 79, 25 da Lei Orgânica Municipal, fica convocada a Câmara Municipal de Armação dos Búzios para deliberar a proposição em tela em sessão extraordinária do plenário. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar esta Casa Legislativa, seja presente matéria apreciada em regime de urgência. Atenciosamente, André Granado, Nogueira da Gama, prefeito. Projeto de emenda à Lei Orgânica nº 3, barra 2018, dispõe sobre alterar a redação do parágrafo segundo e incluir o parágrafo terceiro, ambos do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal. Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo segundo do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, passando a trazer a seguinte redação. parágrafo segundo, as áreas verdes, praças, parques, jardins e unidades de conservação são patrimônios públicos inalienável, sendo proibida sua concessão ou cessão para particulares ou para entes de outras esferas do poder público, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado mantido por concessionárias ou sessionários que danifique ou altere suas características originais. Artigo 2º. Fica incluído o parágrafo terceiro no artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, trazendo a seguinte redação. parágrafo terceiro, as alterações nas destinações das praças e áreas verdes previstas no parágrafo anterior só se aplicam nos casos de loteamento já aprovados pelo poder público, sem o cumprimento da Lei de Parcelamento do Solo, quanto à porcentagem e características gerais das áreas doadas ao domínio público. Artigo 3º. Esta lei, esta emenda, a Lei Orgânica, entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Armação dos Búzios. Armação dos Búzios, 14 de dezembro de 2018. André Granado Nogueira da Gama. Prefeito. Obrigado, vereador Nilton César. Está a presença do vereador Miguel Pereira de Souza. Nesse momento, vou passar a palavra para os vereadores, lembrando... Pela ordem. Pois não? Não, quando passar, quando franquear, pela ordem. Ok. Gostaria de deixar registrado que cada pessoa terá um tempo de cinco minutos para poder estar aí fazendo as suas perguntas e trazendo os seus esclarecimentos. Nesse momento, pela ordem, gostaria de passar a palavra para a vereadora Joyce Costa. Cinco minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente. Vereadores, assistência. Os internautas. Bom, eu venho aqui também fazer explanação em defesa das áreas verdes, em defesa das praças públicas e em defesa da UBS de Geribá. Então, a emenda proposta, a lei orgânica, diante dessa primeira audiência que aconteceu na casa, e aí nós recebemos um projeto substitutivo, de um texto substitutivo do governo ao que estava na casa e que houve a audiência pública. Então, o novo texto diz o seguinte, que as alterações nas destinações das praças e áreas verdes previstas no parágrafo anterior só se aplicam nos casos de loteamento já aprovados pelo poder público, sem o cumprimento da lei de parcelamento do solo, quanto a porcentagem e características gerais das áreas doadas ao domínio público. Só para a assistência entender, e pode ser que algumas pessoas não tenham participado da primeira, aonde está previsto para a construção da UBS é um loteamento antigo chamado loteamento Ilhas de Búzios. E aquele loteamento, ele foi dividido na época em que Búzios pertencia a Cabo Frio, ele foi dividido como loteamento e deveria ter sido destinado pela lei de uso de parcelamento na época vigente de Cabo Frio, é a lei 108 de 79, de novembro de 1979, uma vez feito o loteamento, 20% do que está contido na lei de parcelamento na época de Cabo Frio deveria ser destinado para o município em que termos? 10% para áreas verdes e 10% para equipamentos públicos. Porém, daquela área, o que seriam os 20%, somente sobrou o que está destinado no loteamento original para a praça. Então, ficou destinado lá, aonde a gente tem a Praça da Aldeia, que se chama Praça Jotemar, ela tem 1.293 metros quadrados. Aquela praça, aquela parte, lá pertinho da Academia da Marta, eu vou dizer assim porque é lá na curva, como quem sai para ir para o Princesa, na Academia da Marta, ali é a Praça do Farol, 1.570 metros quadrados. Tem a Praça do Cabo e a Praça dos Franceses, com 2.070 metros quadrados. Na verdade, a Praça dos Franceses é o que hoje nós temos muito de invasão, do que não sobrou. Então, do total dos 20%, que daria 44.882,90 metros quadrados, isso seria a área pública. 10% área verde e 10% praças. Porém, só sobrou 7.260 metros quadrados. Então, de todo o loteamento, fez o loteamento, tem a doação para o município, para o município construir creche, construir escola, fazer praça, área verde. Desses 20%, sobrou, restou para o município só 3,25%, que é a única praça que foi construída, a Praça da Aldeia, a Praça Jotemar, e as outras que estão previstas nesse loteamento Ilha Branca. No demais, toda a porcentagem se foi. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, que, infelizmente, na época, o poder público, nem a sociedade, então, se preocupou com as invasões que aconteceram naquele lugar. Então, o que sobrou hoje, que é a defesa nossa, e de maneira nenhuma, por isso que eu digo que estou saindo em defesa da lei orgânica, foi que esse texto novo viesse para a Câmara para não generalizar e abrir uma brecha naquilo que foi preocupação da assistência, no dia da audiência, e preocupação nossa também, de não generalizar a ponto de o poder executivo fazer mexida ou qualquer outra gestão administrativa fazer mexidas em áreas destinadas a praças e também áreas verdes. Então, esse texto modificativo, eu acho que abarca um pouco da nossa, principalmente da nossa preocupação, porque a ação civil que foi impetrada na época e que culminou no embargo daquela obra foi justamente porque aquela área não estava destinada para a UBS. Aquela área no loteamento do que foi doado estava designada, está designada como uma praça. Porém, o texto é justamente, observando esse dispositivo, já que o loteamento foi aprovado pelo poder público, mas não cumpriu a lei de parcelamento do solo quanto a porcentagem, ou seja, era 20%. No total, só tem 3,25% hoje de área. O resto foi invasão, o resto não foi observado. Sobrou muito pouco. Então, já que nós temos essa área lá, e aí eu vou na defesa da UBS, garantindo para ela porque não foi cumprido o loteamento. E o Ministério Público, ele teve e arguiu o poder executivo, eu estou com o processo aqui, da Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva núcleo Cabo Frio. Então, dentro desse projeto, o governo participou com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Urbanismo. E a preocupação e interpelação do Ministério Público foi com relação à mobilidade. E aí eu vou ler para os senhores o que está colocado aqui, dentro da mobilidade, dentro do processo do Ministério Público. deixa eu só encontrar, que diz o seguinte, concluiu-se que o impacto viário será mínimo e que se adote as seguintes medidas mitigatórias. identificação das áreas públicas, demarcação das áreas de embarque e desembarque, sinalização de alça de embarque, e principalmente com relação, tem outras aqui, mas o transporte. E aí, foi respondido, foi anexado pelo próprio Ministério Público, na sua conclusão, deixa eu encontrar aqui também, que ele diz que a questão do impacto viário está previsto dentro daquela área, está previsto no plano diretor e também previsto na lei de mobilidade urbana que nós votamos nessa casa. Diz assim, recomenda-se estudar a possibilidade de implantar linha regular passando pela via estruturante peninsular interna do bairro de Jeribá, eixo sul, conforme definido no mapa de hierarquização viária do plano diretor de armação dos búzios. Essa malha viária está prevista no plano diretor e nós votamos no plano de mobilidade. Diz o seguinte, além de atender diversos princípios, diretrizes e objetivas gerais, a medida está amparada, dentre outros, nos dispositivos previstos no artigo 7, inciso 6 e 10, artigo 10, incisos 3, 4 e aí por diante. Então, o próprio Ministério Público, no corpo técnico e especializado de mobilidade urbana, concluiu que essa malha viária está prevista no plano diretor e na lei de mobilidade urbana que a gente votou. E aí, deu um despacho. O Ministério Público despachou o seguinte, que as medidas de... Perdão. Cumprimentando-me, sirvo-me do presente para encaminhar a cópia da sentença que determinou a suspensão da liminar que ora embargava a realização da obra da UBS. Então, o Ministério Público, ele determinou a suspensão da liminar que embargava a obra. Porém, senhores, para entender mais uma vez, aquela área, para concluir, eu vou ter que mostrar as fotos do projeto, mas aquela área onde hoje se prevê a construção da UBS era destinada para uma praça pública. Por isso, há necessidade de um dispositivo na lei orgânica. sem, contudo, eximir da responsabilidade de não generalizar para outras áreas. Foi esse o novo texto. Não deixar uma coisa abrangente para outras áreas verdes e para outras praças. Pode botar as fotos do projeto, por favor? Desculpa, é porque eu estou fazendo a explanação e me colocando em defesa das áreas verdes, das praças e também da UBS. que aí é esse o dispositivo. Eu queria apresentar, mostrar o projeto. Vereadora, só ressaltar que a assistência não terá seu tempo prejudicado. A gente acrescenta o tempo que a vereadora estiver usando a palavra. Tá bom? Esse é o projeto, pode passar, da UBS em Jeribá. Por fora, ela não vai ficar simplesmente, puramente, pode passar devagar, uma coisa fria, sem que haja um contexto de uma integração com a natureza ou com a Lagoa de Jeribá, que precisa ser desassoreada, que precisa ser revitalizada e que precisa, nós sabemos disso, de ligação dos moradores, do saneamento à rede estrutural. Então, ali é o espelho da Lagoa. Os fundos da UBS no projeto, ele faz uma integração através até de um um deck com a Lagoa e ele arboriza e ele dá até a condição de se colocar lá uma academia, de possibilitar que alguém faça uma atividade física. Ele, dentro da própria área, ele estabelece lá duas ou três vagas de estacionamento para a equipe da UBS, que é composta aí de 18 pessoas. Mas, eu queria trazer para os senhores essa revitalização, porque vai melhorar e muito aquele aspecto que, eu repito, dentro do loteamento, quantas áreas foram invadidas? De 20% que estava previsto, destinado para o poder público, só sobrou 3%. Então, que a gente pense em algo que vai trazer comodidade. Esse é o projeto da UBS, olhado em 3D. é um projeto bonito, não sei se vossas excelências e os senhores têm a mesma opinião, mas eu quero dizer que a nossa preocupação em cobrar do Executivo um novo texto da modificação à lei orgânica como proposta à lei orgânica, era para que se não generalizasse as outras áreas. Infelizmente, naquele momento, o poder público, o Cabo Frio, não se preocupou, deixou áreas serem invadidas, não se preocupou. E aí a gente tem o prejuízo que é para a população, acaba caindo sempre na conta do povo, o prejuízo. Então, senhores, são esses os motivos da minha explanação, eu sei que eu tenho que correr com o tempo aqui, talvez se eu tiver mais algum tempo eu faça mais alguma explanação, mas esse é o projeto que está previsto para lá. Obrigado, vereadora Joyce. Nesse momento, registrar a presença do presidente da Câmara, o vereador João Carlos, presente aqui nesse momento. Também registrar a presença do chefe de gabinete, nosso amigo Lohan, Lohan Gomes. Mais algum, pela ordem, mais algum vereador, gostaria de estar falando nesse momento, fazendo uso da palavra. Vereador, mais nenhum. Nesse momento, a gente vai passar, gostaria de convidar aqui o chefe de gabinete, Lohan Gomes, se quiser fazer parte aqui nesse momento. Nesse momento, a gente vai começar a franquear a palavra para assistência. e gostaria aqui da assistência àquele que for falar, por gentileza, falar o seu nome, falar o seu bairro e falar se representa alguma entidade civil. Senhora Renata. Daremos um tempo de cinco minutos, Zé Carlos. A gente pode fracionar dentro do que a vereadora usou, Zé Carlos, para cada um, para a gente deixar bem equilibrado. Já tinha falado antes, na verdade, para ninguém ter o seu tempo ou sua fala prejudicada. O normal seria cinco minutos, mas como a vereadora fez uma explanação, dentro daqueles que forem usar o microfone nesse momento, a gente fraciona, inverte cinco, dá sete, para a gente ter, para não ter prejuízo para ninguém nesse momento. Senhora Renata, gostaria que a senhora falasse agora quem é a primeira pessoa da assistência que vai fazer uso da palavra. Senhor Alberto Bloch. Boa tarde, senhor Alberto. Boa tarde. Seu nome completo, você representa alguma entidade civil? Eu sou Alberto Bloch. Quase muita gente aqui deve me conhecer. Na verdade, eu sou um funcionário, sou um servidor público desde o primeiro dia do primeiro governo do município. E um dos interesses primeiros, eu fui diretor da primeira Secretaria de Meio Ambiente, foi justamente entender o sistema lagunar de Búzios. E a minha fala aqui, na verdade, não tem o objetivo de confrontar a autoridade municipal e, ao contrário, oferecer um entendimento que não está havendo e que vai gerando, às vezes, projetos que são mais caros para o município do que realmente dão o retorno que é desejado. Então, eu acho que, sobre a necessidade de uma UBS no bairro, eu uso a policlínica, por exemplo, eu moro aqui em Jeribá. E eu acho que o que está faltando de entendimento, e isso talvez porque, por exemplo, as secretarias, elas trabalham muito isoladas. Então, há uma demanda da Secretaria de Meio Ambiente, busca-se um terreno e aí esse terreno vai se construir alguma coisa para atender a essa demanda. No caso, a UBS ou algum equipamento público de algum tipo. Só que, eu não vi a Secretaria de Meio Ambiente sendo consultada sobre a importância dessa lagoa. E eu vou falar da lagoa porque é um tema sobre o qual eu já escrevi artigos, apresentei em congresso, sobre o próprio sistema lagunar aqui de buses. A lagoa de Jeribá, quer dizer, a gente tem duas lagoas com visibilidade hoje na cidade, os ossos e a lagoa da usina. A lagoa de Jeribá, eu tenho levado agora, por conta dessa polêmica, gente que frequenta buses a 20 anos que vai à praia em Jeribá, que vai ao porto da Barra em Manguinhos e que não conhecem a lagoa de Jeribá. As lagoas, para elas se manterem vivas, e ela é uma necessidade para a própria infiltração de águas pluviais no solo e é um potencial paisagístico urbanístico muito grande, elas têm que ter visibilidade. Então, o fato do projeto apresentado ter uma servidão que conduz a pessoa à margem da lagoa não consegue dar essa visibilidade. A gente viu na foto, uma das fotos que foi mostrada, que quem tapa... A gente tem poucas áreas já com visibilidade. O projeto do Parque Lagoa de Jeribá, que eu desenvolvi, eu coordenei essa contratação desse projeto, foi em 2002 ainda, se não me engano, e ele não foi executado, mas ele chegou a ser... a ter uma licença prévia pela Serla. E ele, por não ter sido executado, não quer dizer que essa praça seja desnecessária, na verdade, não só para a cidade, como para a própria... o potencial dessa lagoa servir de conexão ao bairro de Manguinhos e Jeribá, por exemplo. Você se imagina saindo de Manguinhos pelo Parque das Acáças ou por aquela outra servidão menos alta e contornando e chegando à Praia de Jeribá ou saindo do posto do Cesseu em vez de subir rua, descer rua, você pegar esse caminho que iria ali de trás do Princesa e sair na Praça do Farol, onde seria uma praça. A lagoa aqui não tem visibilidade, ela tende a ser destino de dejetos, de lixo, de pneu, ela não vai acontecer como um parque. Entendeu? Então, o que eu vejo para os moradores, eu não sei quem aqui são moradores do bairro que devem estar com certeza pensando que, pô, eu gostaria de ter um OBS no meu bairro, é importante isso. Só que, olhando assim de uma maneira mais a longo prazo, eu digo assim, em relação à própria saúde dos moradores, existir um parque como aquele no bairro, eu acho que vai trazer saúde aos moradores, vai trazer um espaço de lazer, um espaço para se correr em volta, são dois quilômetros de perímetro daquela lagoa, é um espaço de lazer, é a valorização da vida naquele bairro, a partir da criação desse parque, ela tem um valor para a saúde mesmo dos moradores que é diferente do valor da UBS. E a UBS pode ser feita em outro lugar, a lagoa não pode mudar de lugar, a gente não vai conseguir mudar a lagoa de lugar. Então, eu acho que é o caso de a gente começar um trabalho, eu falo isso como servidor público, eu estou perto de me aposentar na verdade, mas produzi muitos projetos que podem vir a acontecer na cidade, continuo produzindo, agora com o Amber, parques, por exemplo, parques lineares para a Praia do Forno, enfim, outras questões urbanísticas super importantes e eu vejo que esse projeto precisa dessa realização, mesmo que não haja verba num primeiro momento para ele, você fazer um caminho ali detrás do Princesa até a Praça do Farol, sendo uma praça onde as pessoas podem ir diretamente para a aldeia de Jeribá, para a Praça do Caboclo, para aquele bairro, sem subir como quem sobe com o carro, competindo com os carros em um lugar como aquele, já é um ganho muito grande, mesmo que não se faça o projeto completo da Lagoa de Jeribá em pouco tempo. E eu acho que a gente pode juntar o próprio legislativo, vendo os interesses da sociedade civil em relação ao UBS, o Executivo passando a ser, a passar por uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano que pensa a cidade como um todo, não apenas aquele lote, a gente está aqui discutindo um lote e a questão da legalidade, a questão jurídica em relação ao lote e eu vou até deixar para outras pessoas se manifestarem. Agora, a questão urbanística realmente é uma perda muito grande, eu acho que os moradores daquele bairro, e a gente está falando da UBS, que é um hospital local, ele é para os moradores, os moradores daquele bairro vão perder muito mais com a formação, com a construção da UBS naquele terreno do que justamente se ela for feita lá, eles vão perder a possibilidade de ter esse parque lá. Eu gostaria de sensibilizar os vereadores aqui presentes para isso, estou disponível para apresentar, eu não trouxe aqui, eu sei que o tempo é curto, para apresentar o projeto aos vereadores e a gente conversar sobre o que é bom para esse bairro, o que é bom para a cidade e eu acho que isso é um alerta para o próprio Poder Executivo e os vereadores pensarem dessa forma que a gente tem que ter uma gestão que não seja compartimentada, que as secretarias têm que dialogar entre si porque o olhar do meio ambiente é um, o olhar do planejamento é outro, o olhar da saúde é outro e para a gente conseguir boas soluções para a cidade a gente tem que trabalhar integrados. Para concluir, seu Alberto. Eu acho que eu concluí. Não sei se tem mais alguma coisa que eu... Pode ser falado em outro momento no debate. Eu acho que a minha fala está... Obrigado, seu Alberto. Só a Renata. Dona Cristina Medeiros. Obrigada. Boa tarde. Eu sou Cristina Medeiros. Eu, agora em janeiro, vai fazer 30 anos que moro aqui. Sei que muitos são naturais daqui, mas eu me sinto muito local. Só naquela área eu moro há 18 anos. Então, em termos de mobilidade urbana, em termos de lagoa, eu já vi lagoa secar, lagoa encher, eu já vi várias coisas ali. Primeiro, eu anotei duas coisinhas. Em geral, é que a aprovação dessa emenda, ela não diz respeito só àquilo ali. Ela abrirá prerrogativas para próximas ações. Eu acho que isso, em termos de município, em termos de próximos anos, é muito grave. Uma outra coisa que eu vejo a Búzios indo na contramão de tudo que outros municípios fazem. Os municípios fecham ruas para passar as pessoas porque não tem mais lugar para fazer uma praça. Eles desapropriam para fazer praças e, à medida que é dado um tratamento para esse espaço, a população vai e faz um bom uso. foi o que aconteceu quando fizeram a praça ali em frente à padaria, que é poucas quadras desse local. E todos vão e vão com um carrinho de neném e as crianças vão brincar e vão jogar futebol. É você dar condições, a população usa. Na leitura do texto, foi falado em proteção do bem público. Aquilo é um bem público. agora também foi falado que essa emenda ela diz respeito a áreas que não cumprem com seus propósitos. Muitas praças aqui ainda não foram construídas, aquela é uma delas. E, inclusive, não só não fazer a UBS, devíamos muito mais fazer que essas praças fossem feitas e que fosse dado um tratamento pra população poder usar. Porque, realmente, está feio? Está. Está abandonado pelo município. A operadora falou sobre medidas mitigatórias, falou bastante sobre o loteamento. A gente conhece bem aquele loteamento, não só por morar, mas em planta, muito. Muitas áreas já foram realmente invadidas. áreas de proteção, praças já foram invadidas. E, agora, fazer essa UBS seria tomar conta de uma das únicas áreas liberadas ali, que seria essa praça e a que, como ela fez referência, em frente à Academia da Marta. o projeto da Lagoa sempre se falou, muitas vezes, se não for possível fazer alguma coisa dessas, que, pelo menos, não se vá tratar desse espaço com desleixo. Ela também falou sobre medidas mitigatórias e, assim, a gente tem vivido. Medidas mitigatórias e taques. não seria mais fácil a gente cumprir o que já tem. A gente tem lei, a gente já tem... Poucos loteamentos são tão bem feitos. Esse é muito antigo, né? Aí, ah, ele não cumpre com certas exigências. Aí é uma questão pra vocês verem. Agora, que, realmente, são poucas as áreas que nós temos de preservação, eu acho que não poderíamos aceitar uma construção ali nesse local. em termos de mobilidade urbana, ele é um local que impacta, sim. A gente já viu, a gente vê constantemente aquilo ali. Deixa eu ver o que mais que anotamos por aqui. Basicamente isso. Com relação à UBS, como moradora, eu também acredito que é necessário. temos outros pontos para colocar. Já se desapropriou locais para fazer praças, agora a gente vai utilizar uma praça para fazer uma UBS. Eu acho que a coisa está um pouco sem planejamento. A minha questão é essa. Ali é uma das poucas áreas que devem ficar mantidas pelo simples fato que o Beto teve a autoridade de falar aqui. Eu agradeço o tempo. obrigado pela sua contribuição. Senhora Renata, próxima. Senhor Pedro Campolina. Senhor Pedro, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer o uso da palavra, falando o teu nome, entidade, de bairro, o que você... Meu nome é Pedro Campolina, eu sou arquiteto, morador de Búzios há 20 anos, quase. E, bom, eu queria começar falando que esse processo todo que está acontecendo aqui é um retrato da falha de planejamento das ações da prefeitura. que a prefeitura começou a ocupar um terreno que não poderia e está tentando mudar a lei do município inteiro para justificar uma falha no seu planejamento. E eu lembro que o papel da Câmara, então, é de fiscalizar esse tipo de ação e não ser conivente e ajudar essas ilegalidades. Eu trago aqui um texto do Conselho dos Arquitetos e Urbanistas do Rio de Janeiro que se posicionou sobre esse tema. Bom, a presidência do CARJ manifesta sua total oposição ao projeto de emenda à Lei Orgânica 3 de 2018 que altera a legislação urbanística do município de Armação dos Búzios. A emenda dará à prefeitura a prerrogativa de construir em áreas então destinadas à conservação em completo desrespeito ao meio ambiente e à população local. As áreas do entorno da Lagoa de Giribá foram desapropriadas tempos atrás para dar lugar a praças preservando a vegetação. No entanto, a prefeitura não cumpriu seu papel e não concretizou os projetos. Agora busca alterar a proposta original. Em um contexto de fragilidade ambiental, a preservação dessas áreas é essencial para o equilíbrio do ecossistema da Lagoa. É necessário se ater ao projeto original, dando uma destinação sustentável a esses locais com ampla participação popular. Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes, presidente atual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Bom, acho que, como a Joyce falou, todo mundo aqui está falando em favor das áreas livres e em favor da UBS também. A gente só quer que a UBS seja construída num local apropriado respeitando as áreas livres. Se as áreas livres são escassas, é mais um motivo para que as áreas livres fiquem livres. É só isso. senhora Renata, o próximo da assistência é fazer uso da palavra. Senhor Vinícius Martins. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Vinícius Martins, eu tenho 22 anos de idade e 22 anos de Buzes também. Eu sou atleta profissional e muito por causa das condições que o Buzes me deu para treinar e ter uma vantagem assim. E eu tive a oportunidade de viajar para bastante, eu conheci 30 países através do esporte e eu percebi que na média os lugares são, a maioria dos lugares é bem interessante, mas o que faz a diferença mesmo é a maneira com que você é conduzido naturalmente aos lugares bonitos e interessantes das cidades. Buzes é muito acima da média, mas a gente não faz favores a nós mesmos quando a gente esconde as áreas interessantes da nossa cidade. Eu acho a Lagoa de Jeribá um lugar diferenciado porque Buzes é muito árido, é muito seco, é difícil você ver água doce e eu tenho oportunidade, tenho amigos que moram ali na frente da Lagoa de Jeribá, então eu gosto muito de sair da praia e poder ver a lagoa, olhar para um lugar de água doce, me sinto quase em outro lugar. eu acho que a gente construindo alguma coisa ali, tirando a vista da Lagoa ia privar a maioria da população de também ter essa visão. Eu acho que a gente deveria fazer, como eu falei, tentar conduzir mais as pessoas naturalmente aos lugares interessantes da nossa cidade, não só nesse caso como em muitos outros casos, porque Búzios é muito acima da média de belezas naturais, a gente só tem que ajudar a mostrar para quem vem visitar e até para quem mora aqui esses lugares, não vamos esconder esses lugares não, porque quando ninguém vê, aí eles ficam realmente abandonados, ninguém dá muita atenção para eles. Quando a gente vê, quando a gente cuida, eles ficam, a gente tem um carinho maior e a gente começa, tende a cuidar mais. Foi isso que eu queria dizer. Obrigado a todo mundo. Só a Renata. Salviano Leite. Boa tarde a todos. Meu nome é Salviano Martins. Eu sou engenheiro civil, estive na prefeitura como secretário de obras e vim aqui repetir o que falei na audiência pública passada e hoje com a excelente apresentação da vereadora Joyce, fico mais convencido desse posicionamento. Acho que se tínhamos lá 40 mil metros previstos pela legislação da época que foi aprovado o loteamento e só temos 7 mil, eu acho que a prefeitura, acho, não, sugiro que a prefeitura 11 meios para tentar recuperar essas áreas, até porque áreas públicas não são passíveis de uso capião, então ainda cabem ações para recuperar essas áreas e continuo dentro do propósito para a cidade inteira que o município que não é um município pobre procure até desapropriar comprar áreas para que você tenha essas áreas de lazer e essas praças. Fiquei extremamente feliz essa semana, fui assistir a uma apresentação do circo e lá no Inef onde você tem aquela praça que hoje é uma área antes era o agente via aquela cerco horrorosa enferrujando e hoje vemos lá uma área que toda a população da raza aproveita. Queria também lembrar o vereador Miguel que está aqui quando nós fizemos a obra da praça Zé Paraíba a intervenção lá era uma praça muito pequena na época nós procuramos a família do Guli eu era secretário conseguimos fazer a desapropriação de mais quatro terrenos fizemos lá uma quadra de areia uma quadra poliscoportiva uma academia e acho que é de interesse público e de interesse houve um grande erro de quem conduz a secretaria de planejamento porque segundo a informação da Denise Moran que é arquiteta concursada da prefeitura foram desapropriados dois terrenos junto ali a pista de skate e essa o BS que é extremamente importante para o bairro deveria ser implantado ali até porque é o ponto mais equidistante do bairro de Jeribá ele atende muito bem a aldeia atende ao canto esquerdo de Jeribá atende a quem está ali junto ao que é uma população grande ali próximo ao próprio pista de skate a praça ali dos franceses então esse é o meu posicionamento que eu venho reiterar queria pedir aos vereadores a participação de vocês como legisladores é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa cidade muito obrigado só para registrar que tem pessoas também nos assistindo através das redes sociais nós estamos participando da audiência pública com a finalidade de discutir a proposta contida no projeto de emenda a lei orgânica de número 3 barra 2018 de autoria do senhor prefeito e municipal senhora Renata qual o próximo assistência fazer uso da palavra senhor Ivan Santana boa tarde eu sou conhecido aqui como professor Ivan Santana fui candidato a vereador há 10 anos não é companheiro andei 6 mil quilômetros e tive 40 votos com muito amor e carinho gostaria até de agradecer os 40 votos que me deram que eu nem sei quem foi mas todo mundo que bonito que bacana então vamos direto então queria também cumprimentar a vossa excelência a vossa excelência enfim a todas as autoridades presentes a todos aí tá e vamos direto no assunto porque o assunto é muito sério sério muito sério depois que a gente viu o que seu cabral fez e aquela quadrilha fez com a saúde a gente tem que ter muito cuidado gente poderemos estar diante de uma quadrilha aqui também aqui não é diferente dos 5 mil municípios não a transparência é a coisa mais horrível para o ladrão para o safado e é isso que o povo quer transparência havendo transparência o diálogo aqui fica mais saudável mais bonito e cheio de saúde e falar em saúde eu moro ali na praça de Jeribá numa rua chamada do Conceição tem 65 metros toda feita pela gente a rua começa lá na alforria que dá acesso a praia e depois vai até o final para a lagoa aqueles 65 metros foram feitos todos por nós poste, luz, água tudo 100% botamos uma manilha lá porque aquelas pedras o engenheiro falou assim este pedaço será um laboratório esse laboratório aqui é para a gente botar essa rua lá nas pedras na praça e se der certo aqui o doutor Amério pode ou não pode inclusive só pode fechar a rua professor e esse pedaço todo é seu falei nada disso eu não gosto de safadeza aqui é direito adquirido e eu tenho testemunha não estou aqui querendo aparecer não ouviu, excelência esse pedaço aqui pertence a todos nós isso é direito adquirido isso é do povo doutor Amério aí não, tudo bem então a gente coloca pedra então fizemos todo saneamento aí vem a praça aí botamos uma manilha não foi socado não foi batido aquele chão não pode passar caminhões ali senão aquilo enterra aquela lama todo mundo sabe disso botamos uma manilha a manilha foi tirada pela prefeitura isso é tráfico e tira tudo quebra tudo o rapaz que doideira é essa não, sai daí eu sou polícia que negócio é esse foram lá quebrados tá registrado filmado e tudo por que que botamos uma manilha ali também porque a praça não tem área de lazer os brinquedos da praça foram roubados eu fui lá em frente ao correão ver o preço daquele brinquedo uma coisinha de prástico a casa custa 5 mil reais os correios custa 3 mil reais roubaram os bancos quebrados a praça dando choque tem carnice na praça todos os dias pena que a vereadora saiu só um minutinho a vereadora estava aqui eu tive que ouvir porque eu fiz o abaixo assinado só um minutinho a gente tem que nos ater na verdade ao objetivo da audiência pública aí vamos agora para o posto de saúde por favor quando chega lá no posto de saúde naquela área do posto de saúde passa eu passa meu sobrinho e olha ali atrás ao lado de um turim branco no início da rua da branca pessoa pescando naquela lagoa pegando peixe inclusive fazendo churrasquinho e comendo eu chego para ele amigo esses peixes estão estragados estão podres não pode pode matá-lo que isso tá mesmo tá não tem uma praca ali amigo não tem uma praca ali dizendo se a lagoa está doente se a lagoa está sem saúde por que fazer um posto de saúde ali só é interesse para quem para quem fatura com a doença farmácia doutores clínica laboratório ali não é local de posto de saúde a saúde ali tem que ser da lagoa e falando de saúde a senhora Prolago me instala na praça que o assunto é praça duas forças enorme na praça isso é caso de polícia é uma praça pública a 20 metros tem brinquedo de criança onde eu disse que foi roubado ourobu todo dia para concluir para concluir a Prolago merece sofrer uma ação porque ali não é local de fazer forças temos duas forças ali e como que vocês estão pensando em praça se não cuida da nossa a nossa está lá largada não tem nada no choque brinquedo morreu um cidadão lá naquela praça porque a praça se a praça não lhe dá condições de digna de você andar nela levar as crianças pra concluir mas só fica um lugar pra tráfico pra bandido a tráfica a casa a nossa extensão da nossa casa da nossa varanda é a nossa praça a praça é onde a gente aprende mais mais do que na escola eu dou aula há 40 anos e afirmo isso mas numa praça decente porque senão vai aprender em decença porque é uma praça decente o cara ali aprende inglês francês aprende tudo porque eu vejo aquelas crianças jogando que não sabe falar aprendendo falar inglês falar francês tudo por causa dos coleguinhas ensinando mas numa praça daquela vambora vambora aí tem que ficar pai mãe gostaria que o senhor pudesse concluir sua fala nesse momento muito obrigado e lamento muito eu não poder falar o que eu escrevi aqui na ata sobre a praça e gostaria que vocês vissem o que está acontecendo com a praça de Jeribá é uma vergonha um lugar bonito uma praia bonita não merece isso uma lagoa bonita uma lagoa largada sem saúde um poste de saúde isso é interessante gostaria que o senhor nesse momento fizesse a conclusão das suas palavras concluí muito obrigado concluído eu encerro e infelizmente a gente dá vontade de pegar o microfone e não parar de falar tá porque é a única coisa que a gente tem o senhor já falou durante seis minutos gostaria de lembrar a todos os participantes que nós estamos aqui nesse momento para discutir a emenda a lei orgânica que fala justamente sobre a construção de uma OBS no bairro de Jeribá que nós possamos nos ater a esse assunto que é o objetivo da audiência pública senhora Renata por gentileza a próxima pessoa da existência a fazer uso a palavra senhor José Carlos Leiras boa tarde meu nome é José Carlos Leiras tenho 57 anos sou publicitário e esse ano eu fiz 28 anos que eu moro sou vizinho a 100 metros da Praça do Farol meu discurso aqui era outro eu vou mudar em função da do discurso da vereadora Joyce eu não sei se ela não tem conhecimento se a assessoria dela não informou mas tudo que foi tudo que ela disse com relação a questão de lei está completamente infundada o loteamento Ilha de Búzios ele foi aprovado em março de 1979 o projeto é de um arquiteto chamado Arthur Carlos Costa daqui em agosto de 1979 ele teve o registro no cartório no primeiro ofício de Cabo Frio então nós estamos agora numa questão cronológica a vereadora disse que não foi observada a lei 6766 ou a lei 108 de 79 de novembro de 79 de Cabo Frio essa lei 108 ela na verdade ela é uma cópia da 6766 provavelmente Cabo Frio já teria tido acesso a 6766 que menos de 30 dias depois foi promulgada pelo presidente da república em dezembro bom então não poderia haver destinação de 20% 10% para a área verde 10% para equipamento público porque a lei não existia então como é que poderia haver isso se a lei não existia a lei saiu depois do registro do loteamento eu tenho toda a documentação isso tudo está nos autos eu sou um dos autores da ação enfim essa é uma coisa que eu queria que eu ficasse claro a segunda com relação ao que foi dito pela própria vereadora com relação ao ministério público de Cabo Frio da primeira tutela também é minha representação junto com a Denise Moran no início procurei a prefeitura falei com o secretário Humberto Alves disse a ele da ilegalidade de construir ali no local não ouviu a primeira não ouviu a segunda enfim isso é um hábito isso é uma é como a prefeitura do governo está aí há muito tempo não escuta ninguém não escuta conselho de saúde não escuta conselho de meio ambiente enfim é uma decisão arbitrária autocrática enfim quem decide é o prefeito só que ele tem o poder discricionário de decidir mas ele tem que ouvir a comunidade a população ao ingressar com a com a representação no ministério público lá na primeira tutela toda ela foi toda baseada em cima da lei orgânica da do artigo 158 ao o artigo agora que eles estão querendo modificar estranhamente mudar o texto da audiência pública anterior para agora estranhamente também não distribuíram para que a assistência pudesse ter conhecimento do que qual é o texto nem colocaram aqui na tela apenas foi lido e nós não tomamos conhecimento quer dizer isso tem que ser distribuído para que a gente possa saber qual é a audiência pública anterior foi uma finalidade um objetivo e agora tem um outro objetivo bom retornando a representação no ministério público foi toda baseada em cima da lei orgânica o promotor ficou convicto de que realmente a lei orgânica estava sendo ferida apresentou denúncia ao juízo e o juiz então tomou a decisão de paralisar a obra o que aconteceu estranhamente também isso foi motivo aí de discussão mas aonde a gente também não quis levar para frente a questão do representante do ministério público porque ele retira a ação dele mesmo é onde ele entra com a ação em cima da nossa representação e ele logo depois ele pede que a prefeitura apresente um estudo de impacto de vizinhança um estudo de impacto de trânsito para que pudesse viabilizar a obra a questão não era a questão de mobilidade a questão era legal a questão era lei era essa questão que estava ali isso está na nossa isso está na nossa representação o mesmo juiz ele que havia dado a paralisação em cima da representação do MP revoga a decisão dele porque o ministério público recuou o ministério público simplesmente tirou a ação e recuou isso fez com que eu entrasse junto com a Denise com uma ação popular e o mesmo juiz que havia revogado a decisão dele deu a nova decisão de paralisação da obra só que desta vez a fundamentação não é só em cima da lei orgânica do município é em cima de uma lei federal é em cima da 6766 em cima da ocupação do solo desocupação do solo porque a lei de uso e ocupação do solo repito ela foi promulgada em dezembro de 1979 depois meses após ao registro do loteamento ilha de búzios e não poderia estar previsto a doação de 20% e a questão é essa e para finalizar eu não vou me estender mais dizer o seguinte a câmara pode tomar a decisão de mudar isso é uma decisão que a minha convicção que independe das audiências públicas eu já estou com 57 anos já vi bastante coisa e eu tenho quase certeza de que isso vai ser modificado agora com a mesma certeza eu digo para vocês hoje aqui eu vim aqui dizer qualquer modificação que haja com relação a lei orgânica inconstitucional ilegal ou com relação a construção em área ilegal eu vou continuar na minha luta judicializando o processo isso não vou parar porque eu completei 28 anos nessa cidade eu tenho um título de cidadão buziano eu tenho uma edalha José Bento Ribeiro Dantas e não foi me concedido porque eu vim para cá porque eu casei com uma buziana porque eu abri um comércio porque eu sou amigo de alguém é porque eu tenho um trabalho nessa cidade eu por quatro anos eu cuidei da área de cultura dessa cidade o circo que foi comentado anteriormente aqui eu sou responsável pela implantação do circo nessa cidade que saiu do poder público não depende mais hoje do prefeito não depende mais se mudar o prefeito a não ser que expulsem daqui a escola de música Villa-Lobos que agora estou acompanhando que parece que também vai ter um desfecho nada agradável também é de minha autoria isso lá de 2002 então são trabalhos então eu não tenho eu não sou candidato a absolutamente nada a vereador a prefeito eu vou repetir aqui o que o que o Otávio Rajagabalha disse eu tenho 62 anos de buzios ele falando e meu partido é buzios e eu vou brigar enquanto estiver aqui para que as coisas continuem sendo certas porque nós temos que mudar esse país e essa mudança começa no município seja ele qual for nós não podemos admitir com que essas coisas sejam modificadas e que a gente seja violentado não vai acontecer e hoje essa questão da praça do farol é uma questão que saiu das minhas mãos isso começou lá atrás em fevereiro estava eu e Denise mas hoje tem aqui arquitetos nós temos sociedades organizadas que estão contrários a essa posição para concluir vou concluir por favor então enfim a razão de eu estar aqui hoje é para dizer o seguinte não vamos parar com relação a qualquer decisão arbitrária qualquer decisão autocrática com relação a mudança que vem ferir a cidade inteira ok obrigado senhora Renata por gentileza chama o próximo assistência senhor Roberto Campolina boa tarde a todos meu nome é Roberto Campolina Marques sou arquiteto moro em Búzio há 20 anos e nesse mesmo tempo trabalho na prefeitura também atualmente na secretaria de meio ambiente durante esse tempo todo até por força de profissão eu sempre procurei observar sempre procurei participar diversas reuniões seja do turismo meio ambiente urbanismo etc e uma coisa que a gente ouve muito durante essas reuniões é a questão do potencial da cidade aquilo que o Vinícius falou muito bem é uma cidade muito diferenciada em termos de paisagem em termos das pessoas também na rua e parece que está sempre no potencial essa coisa nunca decola é lógico que nós adiantamos bastante mas tem um potencial muito maior ainda e por que esse potencial não acontece? na minha visão uma das razões é a falta de uma visão realmente mais ampla mais holística da cidade de entender o funcionamento da cidade a questão das áreas públicas áreas livres áreas verdes os parques as praças toda cidade é dotada do que a gente chama de sistema de espaços livres o que é esse sistema de espaços livres? são por onde a cidade é percebida e conhecida são as ruas calçadas praças parques etc faz parte do sistema de mobilidade da cidade por onde as pessoas circulam e podem entender a cidade e conhecer a cidade e dentro desse sistema tem espaços que são tem atributos paisagísticos mais importantes claro as praias costões rochosos e as lagoas dentro desse sistema talvez sejam os espaços mais desprezados da cidade nós realmente estamos relegando as nossas lagoas a segundo plano ou o último plano e nesse sistema ainda de espaços livres tem os espaços que nós podemos chamar de espaços chaves que são o que é os espaços que fazem a ligação das áreas urbanas com as áreas naturais é onde se encaixa exatamente a questão da praça do farol ela faz a ligação da parte do bairro liga no caso da lagoa que é um atributo paisagístico brilhante que tem na lagoa que está sendo desprezado e é uma espécie de uma janela que serve para a lagoa não apenas aquele trecho da lagoa mas nessa lagoa está projetado um parque e essa é uma das últimas áreas que sobrou para que possa ter acesso a esse parque a praça tem muitas funções mas uma das funções importantes da praça e que esse espaço é até pequeno para isso infelizmente a gente está vendo ali que o projeto ele pode ser bonito em termos de paisagismo de arquitetura mas ele ocupa cerca de 70% da praça deixa só um canto do lado ali uma espécie de servidão para chegar na lagoa nós infelizmente nos acostumamos com as servidões ter servidão para chegar na praia de Jeribá praia de Manguinhos praia do centro como se isso fosse uma coisa normal isso na verdade é uma anomalia urbanística o ideal seria que não tivesse a servidão a servidão tinha que ter 30 metros de largura e ali o que a gente vê no projeto é que se deixou uma servidão para chegar na lagoa a praça ela serve como vou citar o exemplo da praça da Ferradura por exemplo ali também tinha a previsão da construção de um prédio não sei se vocês sabem da história do prédio seria o INSS na época a associação de moradores se reuniu discutimos o assunto e procuramos o ministério público a praça chegou a ser murada e conseguimos reverter o processo para construir aquilo que está lá hoje que é uma praça então hoje a praça o que acontece na praça hoje é uma das coisas mais bacanas que tem em Búzio é um encontro cultural encontro social entendeu muito interessante isso só foi possível por causa do tamanho do espaço que tem ali então a praça ela precisa ser grande não precisa ser uma pracinha um cantinho não esses cantos são importantes também mas a praça para ela acontecer de verdade para ser um grande encontro social ela tem que ter um tamanho razoável que possa ter uma feira possa ter uma feira de artesanato pode ter um quiosque possa andar de bicicleta etc etc enfim tudo que se fala ao ar livre a partir da década de 70 aproximadamente começou a haver um apelo muito grande pela vida ao ar livre as pessoas começaram a falar cada vez mais de meio ambiente e houve esse apelo e nós estamos vivendo isso a população brasileira hoje era quase que 82% urbana isso é estatística do IBGE então o que faz valorizar mais ainda as áreas livres e as áreas verdes então quando a gente tem um ponto quanto esse que faz essa integração da área urbana com a com a área natural a gente não pode de jeito nenhum prescindir desse espaço tá a gente não ninguém é contra realmente a construção de uma unidade de saúde isso aí é uma adiotice mas é como o Beto falou a unidade de saúde pode estar em qualquer lugar da cidade próximo as pessoas vão até ela ela não precisa de uma vista maravilhosa como tem na lagoa então eu queria fazer esse apelo que vocês pensassem um pouco mais nessa visão geral da cidade e que protegesse não apenas esse espaço mas como esse existem outros espaços importantes da cidade a serem protegidos também é isso aí o próximo senhor Renato professor Luiz boa tarde a todos eu sou professor Luiz eu sou vice-presidente da Associação de Moradores da Marina boa tarde vereadores eu estou vendo o representante do executivo está faltando o representante do judiciário aí que ficaria os três poderes eu não consigo entender o representante do executivo de uma audiência pública da Câmara de Vereadores já que a Câmara é um outro poder mas eu gosto é bom saber que tem uma integração entre os dois poderes eu quero discutir a questão essencial que é o que é uma audiência pública por que vocês estão convocando uma audiência pública convocar uma anterior e por unanimidade todo mundo concordou de se construir uma unidade de saúde em Jeribá isso ninguém é contra é uma necessidade do bairro parece que é o único bairro que não tem uma unidade de família de saúde de família todos os bairros tem menos Jeribá e Manguinhos tem que usar a policlínica então essa questão é unânime inclusive na audiência só uma moradora que se manifestou a favor da construção da OBS na praça do Farol no local onde está sendo onde se pretende construir o que eu fico o que me preocupa é da onde surge essa ideia de se construir uma unidade de saúde do lado da lagoa de Jeribá no local que estaria destinado a uma praça da onde surge isso me lembrou o presidente Cacaro que fez um discurso aqui que parece que Buses é governado por um bêbado Buses parece uma Ferrari que é dirigida por um bêbado porque alguém alguém acorda um belo dia e resolve eu vou construir uma OBS aqui não consulta ninguém se o OBS não consultou nem o secretário de saúde se o OBS nem ele foi consultado o meio ambiente não foi consultado pelo que declarações feitas aqui o conselho de saúde não foi consultado porque o pessoal já declarou isso aqui o conselho de meio ambiente não foi consultado faz uma audiência pública a audiência pública diz que não quer a unidade de saúde lá na que prefere uma praça ali e vocês fazem uma outra audiência pública dizendo que mudou não mudou nada continua a mesma coisa a gente não foi contra a lei que dizendo que generalizava as praças a gente é contra a OBS lá naquele local agora é claro vocês com todo o respeito que eu tenho aos vereadores eu tenho maior respeito à democracia vocês foram eleitos democraticamente até hoje ninguém disse que teve fraude na eleição de vocês quer dizer é legítimo o poder que vocês têm vocês é que vão decidir né uma eleição livre democrática agora mudar uma lei orgânica é uma coisa séria né isso tem consequências se vocês convocam uma audiência pública é porque a gente precisa ser consultado porque senão vocês decidiram sem a audiência pública então é isso que eu quero colocar que vocês pensem bem levem em consideração porque é é uma decisão importante a gente tem depoimentos aqui a gente precisa ter muito bem um parque ali cara aquela lagoa de Jeribá a gente vai perder como o a gente em Bússio tem mania de não valorizar o nosso patrimônio a gente tem patrimônio aqui de servidores que a gente investiu neles que eles estudaram eles elaboram um projeto e esse pessoal não é levado em consideração ninguém considera isso são anos de estudo os caras elaboram um projeto lindo ali do parque de Jeribá a gente vai ocupar como o OBS se tem outros locais e outra coisa Bússio é muito rico a gente tem muito dinheiro a gente é o sétimo município mais rico do estado não ter dinheiro não é argumento então é isso eu peço que vocês levem em consideração o que foi dito aqui nessa audiência na anterior ou seja nós não queremos uma OBS ali nós queremos uma OBS em Jeribá em outro local eu acho que é isso que é a unanimidade aqui a audiência pública tem a finalidade de ouvir a todos independentemente do discurso ser contra ou a favor do objeto em questão na verdade senhora Renata com gentileza pode chamar o próximo senhor Neymia Lopes Boa tarde vereadores meu nome é Neymia Lopes sou presidente da associação de moradores do canto esquerdo de Jeribá sou nascido e criado ali 39 anos e há 39 anos eu venho a população pedindo a OBS em Jeribá eu sou a favor da mudança na lei orgânica sou a favor da praça sou a favor sou a favor da OBS não podemos perder a oportunidade de termos a OBS em Jeribá porque vemos os moradores dali de Jeribá sofrendo na fila da policlínica todos nós moramos ali sabemos o que o morador local passa na policlínica inclusive idosos e a gente tendo uma OBS dessa qualidade que tem eu vou deixar bem claro aqui eu não sou oposição eu não sou situação eu estou defendendo para quem eu fui eleito para defender é a população de Jeribá então eu sou a favor eu peço a conscientização dos vereadores que possam fazer essa OBS em Jeribá que possam aprovar essa modificação na lei orgânica que é essencial para a gente morador local ter uma OBS em Jeribá independente da opinião de cada um eu sempre vou lutar para que eu fui eleito como candidato a presidente da associação e lutar pelo meu bairro então obrigado a todos agradeço a oportunidade e estamos aí para ajudar aí no que puder a associação de moradores do canto esquerdo muito obrigado senhora Renata mais alguém de assistência dona Lara Murebe senhora Renata quantas pessoas ainda estão aguardando para tá ok obrigado Renata boa tarde eu sou Lara Murebe nascida e criada aqui em Búzios mais especificamente em Manguinhos mas frequento muito Jeribá e queria deixar claro aqui o que todo mundo falou nós não somos contra a UBS a gente realmente quer uma UBS em Jeribá mas a gente não quer mais um prédio numa área destinada a praça que gera no azer que gera mais saúde eu acho que aqui deveria ser também discutido a questão de outras UBS em outros bairros que não estão funcionando existem UBS em Tucuns em Sem Braça estão fechadas eu tenho depoimentos de amigos íntimos que moram do lado da UBS de Tucuns e não está funcionando o hospital de Búzios também não funciona direito eu acho que a gente tem que levar em consideração a saúde que já existe e fazer com que essas outras UBS funcionem de verdade pra gente não ter fila no único posto de saúde que tem entende? porque que os moradores de Jeribá querem uma UBS ali não querem usar a policlínica porque os moradores de outros bairros estão vindo pra cá então a gente tem que dar atenção para os prédios que já existem então eu gostaria de andar de bicicleta da minha casa em Manguinhos e atravessar pela Lagoa de Jeribá e chegar na minha praia preferida então eu acho que a questão do prédio naquele lugar realmente tem que ser revista porque o prejuízo vai ser muito maior o projeto do Alberto Bloch é maravilhoso é um projeto que valoriza a cidade é um projeto que vai trazer um turismo até de qualidade e vai valorizar os nossos cidadãos que precisam de saúde mas a gente não quer remediar a gente quer simplesmente ter uma saúde naturalmente a gente não quer tomar droga a gente não quer ter que enfrentar fila entendeu? a gente quer gerar saúde naturalmente comer bem na praça lá de Jeribá a gente pode fazer feirinha também a gente pode fazer eventos esportivos a gente pode botar uma iluminação a gente pode deixar aquilo ali ocupado que vai afastar as pessoas das drogas vai gerar amizade as pessoas vão conversar mais uma UBS em Jeribá sim eu quero eu sou a favor e sei que tem espaço pra isso do lado da pista de skate já foi desapropriado então é só questão de rever aonde colocar essa UBS nós não somos contra a UBS nós queremos uma outra questão importante eu acho que não tem que fugir da responsabilidade de vocês de terem feito um mau planejamento porque se tivesse conectado falado com as outras secretarias consultado o planejamento a secretaria de ambiente a secretaria de saúde veria que existem outras áreas então eu acho que vocês não podem fugir da responsabilidade que vocês tiveram irresponsabilidade na hora de planejar e agora vocês querem que a gente pague o pato não acho justo obrigada lembrando na verdade que a execução do projeto é feita pelo executivo que é encaminhado para casa então qualquer tipo de comunicação entre as secretarias cabe ao poder executivo não ao poder legislativo pelo menos no primeiro momento como não tem mais ninguém para fazer uso tem se inscreveu agora ah sim então senhora Renata por gentileza chama a próxima pessoa e logo após iremos ouvir o representante do poder executivo senhora Pamela Mônaco boa noite boa noite a todos meu nome é Pamela Mônaco Pamela Fernandes Mônaco esse sobrenome ele paira aí na cidade eu tenho 28 anos eu sou nascida aqui minha mãe é nascida aqui minha avó é nascida aqui minha bisavó é nascida aqui eu sou do tempo na minha família é do tempo que tudo era mato ou como diria minha avó tudo era roça e que era muito bom foram poucos os que se levantaram aqui que são nascidos e criados aqui muito poucos a maioria veio depois ganharam o título de cidadão buziano respeito o fato de vocês terem vindo morar aqui de pagarem os seus impostos terem as suas casas só que eu também respeito o fato de eu poder ter uma UBS no meu bairro porque eu moro em Jeribá senhores eu moro lá e eu vou para a fila da policlínica às seis da manhã para marcar pediatra para os meus filhos seis da manhã sabe por quê não é porque a saúde é mal organizada não sabe o que acontece nós Jeribá e Manguinhos não temos uma UBS agora eu gostaria muito de ver o seu projeto da revitalização eu acho que os demais vereadores também gostariam só que o meu posicionamento é que eu acho que não interfere a UBS e o seu projeto eu acho que eles podem andar juntos é bom somar somar é muito bom eu trabalho na educação sou concursada tá deixar bem claro aqui que eu sou concursada eu trabalho na educação eu sou a favor assim da UBS ali eu sou a favor da revitalização e eu acho que tendo a UBS ali a revitalização vai ser muito mais fácil vai ser mais rápida é muito fácil me desculpem com todo respeito vir aqui botar banca de que não quer UBS porque eu sou riquinha e não vou na policlínica porque não quer uma fila na frente da sua casa de pobre vocês me desculpem praça a gente tem a praça Jotemar vocês vão lá na praça Jotemar? vocês vão lá na praça andar de bicicleta? vocês fazem alguma coisa lá na praça? porque praça já existe praça já tem lá a única pessoa que faz alguma coisa na praça é o Nemias que ele faz campeonato de futebol vocês vão lá? vocês foram lá? vocês vão passear lá? então meu amor vamos dar valor a praça que vocês já tem sabe por quê? porque é um monte de praça e vou deixar aqui para os vereadores que seja feito esse adendo na 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 lei orgânica mais vezes sabe por quê? eu tenho filhos eu amo praças só que a maioria delas tá largado tá largado por um bocado de vagabundo vender droga então eu acho que esse adendo tem que ser feito mais vezes sim que leve por favor senhor prefeito porque não é um monte de praça que vai fazer um monte de gente sair de bicicleta por aí então vamos retroceder então vamos voltar lá quando era somato eu acho que tinha que ter feito a agência pública quando foi vendido lá o terreno ali ó pra princesa fazer estacionamento ué é caro pra lagoa vamos desapropriar ali então vamos começar a desapropriar as casas em volta da lagoa ué vocês não querem? vamos ter os 40% que a prefeitura tem direito? é simples assim vai ali desapropriar ué a gente tem um estacionamento ali mas ninguém veio brigar é um estacionamento pra prefeitura sabe o que era aquele terreno onde a gente começou a obra? no verão? estacionamento clandestino ponto de droga é isso que vocês querem? eu quero uma OBS eu quero a revitalização da lagoa eu quero as pessoas poderem andar lá não esquecendo que a gente também tem a lagoa da ferradura que precisa ser revitalizada mas que ninguém foi lá bater quando foram construir lá o colégio sabe por quê? porque não tem casa de riquinho ali pra olhar não ia ter os pobres na frente né? eu vou pra fila eu sinceramente acho que vocês tinham que pensar um pouquinho mais porque 90% das casas que tem ali de frente pra lagoa é de rico vai lá bater na porta eu bati sabe por quê? eu fiz campanha pra aquela mulher ali três vezes eu fiz campanha as três vezes ela ganhou eu bati na porta de um por um ninguém atendia tá assim ó tem alguém lá? não tem sabe por quê? é casa de veraneio não é morador não moradora sou eu que tô há 28 anos aqui são 28 anos a minha avó tem 88 anos morando aqui por gentileza quando todos falaram eu fiquei cata ninguém se manifestou que não prejudiquem a fala dela ela ainda tem mais uns 30 segundos pra falar por gentileza obrigado vereador a minha família que tá ali atrás a maioria não fala porque temos vergonha mas eu acho que é necessário falar assim respeito todos vocês considero todos vocês porém nós também temos direito eu pode falar nesse momento não é permitido nesse momento não é permitido todos tiveram seu momento pra falar e todos respeitaram seus momentos gostaria que deixasse com que ela concluísse a sua fala por favor pode concluir por gentileza então eu quero deixar aqui o meu posicionamento meu não meu e de toda família Fernandes família da Costa família Lopes que somos família dali de Geribá se você for procurar a família que tá ali tá a família do Torrelli somos nós e nós queremos sim uma UBS ali pra concluir muito obrigada gostaria de lembrar a todos em todo momento aqui eu usei da imparcialidade não atrapalhei quem é contra quem é a favor a minha participação aqui é imparcial não sou do lado A nem do lado B por isso eu gostaria que todos respeitassem quem estiver fazendo uso da palavra senhora Renata por gentileza chamar o próximo que está inscrito senhor Roberto Medina senhora Renata esse é o último inscrito da assistência então nesse momento não há mais inscrições logo após ouviremos o representante do poder executivo boa noite boa tarde presidente vereadores eu sou Roberto Medina Neves faço parte do Conselho Municipal de Saúde e eu queria fazer até uma denúncia sobre isso as unidades de base o UBS não passa pelo Conselho de Saúde a fiscalização faz nada diretamente da Secretaria de Saúde diretamente para cá gostaria que o senhor fizesse essa denúncia em outro momento em outro canal porque nós estamos aqui para discutir um outro fato que é um outro objeto que trouxe essa urgência pública por favor então a UBS olha só a UBS posso falar mais uma vez quando alguém estiver fazendo uso da palavra por gentileza não interromper obrigado então vocês estão fazendo um debate aqui sobre a UBS então quer dizer eu só faço parte do Conselho o Conselho não está sabendo nada de UBS não passa nada por lá é sempre diretamente para cá então quer dizer eu fico eu fico constrangido até abobalhado a forma que é feito essa audiência porque não é comunicado a ninguém o Conselho não passa nada se a UBS para a gente então a gente faz lá o que papel de que de nada então quer dizer pelo resolução da Ministério da Saúde tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde por exemplo essa senhora falou que chega seis horas da manhã para fazer pegar senha isso não pode acontecer tem que chegar na hora e ser atendido marcar pegar senha para fazer o que para outro dia fazer exame cadê os aparelhos da saúde então é tudo isso que eu acho que tem que ser revisto aqui em Búzio entendeu porque senão não dá quer dizer a UBS vai ser feita lá eu concordo que tem que ser feito UBS gerivar mas tem que observar isso tem que o Conselho Municipal de Saúde tem que ser atuante não pode ser números tem que fazer por onde melhorar a saúde é isso é isso que eu estou querendo falar muito obrigado senhor Lohan representante do executivo gostaria de fazer uso da palavra nesse momento o senhor tem cinco minutos senhor presidente vereadores presidente Cacalho a população de Búzio aqui presente boa tarde senhor presidente primeiro esclarecer que a gente está aqui a convite do presidente da comissão de condição da justiça para que estivéssemos aqui justamente para dentro do possível estarmos dirimindo qualquer tipo de dúvida de questionamento e etc o governo alterou a mensagem enviada inicialmente para casa e hoje os senhores já analisaram os senhores já observaram de que a proposta é para aqueles loteamentos que não respeitaram o percentual de doação para os municípios o Salveano foi secretário sabe conhece na ferradura o problema crônico que nós temos o problema histórico que nós temos conseguimos na semana passada inclusive intervir em uma área em um local construído em área pública mas enfim e falar seu presidente que o governo durante muito tempo recebeu uma série de críticas por construção de praças a praça da ferradura a praça de São José ali da vila da vila da vila a praça do INEF e durante um certo tempo eram esses questionamentos que o governo só faz praça nós entendemos a necessidade da construção da UBS como foi falado pelo presidente da associação dos moradores da localidade naquele local um projeto integrado integrado praticamente a lagoa ao meio ambiente de certa forma contemplando uma praça também né a gente tem procurado participar desse debate justamente para apontar não esse conflito de que a gente possa estar aqui discutindo esse objeto a gente está podendo ajudar nesses esclarecimentos mas a população foi falado aqui de certa forma a população sofre porque hoje há uma concentração na policlínica e a partir do momento que nós tivemos uma UBS que vai pegar a aldeia de Jeribá enfim do canto esquerdo ao canto direito vamos resumir assim né consequentemente essa pressão esse quantitativo vai se dar dentro da da policlínica temos aí em fase final de conclusão a UBS de Bahia Formosa mais uma grande importante conquista para a nossa cidade e também na ferradura ao lado do Emílio aí a construção da UBS que vai também desafogar a UBS da Brava uma vez que vai pegar ali o portal da ferradura Vila Caranga e Ferradura então senhor presidente é para contribuir nessa discussão acho a ideia foi falada aqui de vários de vários eventos hoje a Praça da Ferradura é uma referência no município em relação a gastronomia cultura e eventos mas eu quero destacar aqui que nós temos a Praça do Buraco Quente que é a Cantinho do Céu agora nós temos a Praça da Vila Verde nós temos a Praça não é isso Carlinhos a Praça de São José a Praça de José Gonçalves que nós podemos levar essa 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 proposta para outros bairros até para tirar estamos falando de mobilidade urbana etc para que a gente possa diversificar em todo o nosso município essa 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 possibilidade então senhor presidente são esses aqui praticamente o que eu queria ponderar me colocar aqui à disposição para que a gente possa avançar nessa importante parabenizar o Legislativo pela iniciativa por essa audiência pública segunda audiência pública houve questionamento até da quantidade o Luiz questionou aqui a questão da segunda audiência pública acho que se tiver que ter a terceira acho que é importante na minha opinião até mesclando aqui a oposição que eu ocupo hoje como morador há 45 anos dessa cidade de que essa discussão se dê de forma responsável como tem sido dado que a gente abra esse leque é a primeira vez que eu vejo inclusive de se questionar a abertura total dessa discussão então é me colocar à disposição aos vereadores para que a gente possa estar avançando nessa matéria e enfatizando aqui a gente tem questionado a gente tem questionado a gente tem procurado falar muito com o morador do canto esquerdo ao canto direito e posso assegurar os senhores aqui respeitando todas as opiniões contrárias de que é um percentual muito importante muito elevado da ansiedade da perspectiva que vive o morador daquela localidade em relação à questão da UBS então fica aqui o meu posicionamento pedindo mais uma vez e agradecendo aos senhores pela participação muito obrigado gostaria que o senhor pudesse estar acompanhando porque trouxe foi feita algumas informações aqui com relação a Tucuns UBS de Tucuns UBS de Sembraças ver o que de fato está acontecendo lá parece que estava fechado alguma coisa parecida não na UBS nós não temos UBS em Tucuns nós temos ali na Custódio Alves no Capão que abrange aquela área que abrange aquela área infelizmente não é um prédio ainda entendemos nós que dê maior conforto a população e Sembraças a UBS de Sembraças está pleno full referência hoje tivemos lá algumas atividades dentro de Sembraças e pudemos constatar em loco que a UBS de Sembraças perfeitamente é uma unidade de saúde nova inaugurada se não me falha a minha memória salvo o melhor juízo tem o que um ano e meio dois anos no máximo e o que tem se o senhor me permite o que o que a gente tem destacado e a importância a unidade ela tem sido muito preservada pelo morador vereador Miguel o morador tem cuidado do entorno eu estou falando isso na questão de pichação de quebrar um portão ou de pichar um portão isso é importante se destacar a gente esse cuidado do cidadão da consciência do cidadão para preservar então a unidade de saúde tem sido preservada em Sembraças não está tendo nenhum tipo de problema bem lembrado por vossa excelência então só para título de esclarecimento obrigado gostaria nesse momento de trazer a palavra para os vereadores para fazerem suas considerações finais gostaria de pedir para que os mesmos fossem mais breves possíveis por favor pela ordem vereador presidente da casa vereador João Carlos bem gente uma audiência pública é para a gente saber a opinião da população em relação a mexida na orgânica com a construção da UBS em Jeribá pelo que nós vimos tivemos agora no final uma moça que é a favor da construção da UBS e ela se referiu e várias outras pessoas contra a maioria contra e ela se referiu principalmente a fila na policlínica essa fila da policlínica não vai acabar com a construção dessa UBS essa UBS é uma verba federal a construção de um prédio para uma UBS ou para um hospital é coisa simples para um governo principalmente com verba federal agora o problema todo é a manutenção se a gente hoje se o governo hoje não consegue manter funcionando as que tem com o orçamento que tem de 70 milhões de onde ele vai tirar verba para manter essa UBS em Jeribá não tem o planejamento tem que ser feito como tem 70 milhões para manter as unidades básicas que estão funcionando hoje no município manteve todas funcionando bem está sobrando 5 milhões vamos construir uma outra em parceria com o governo federal e vamos investir esse valor que está sobrando nessa UBS e fazer funcionar mas a gente não consegue funcionar as que tem falta medicamento falta exame falta mão de obra falta enfermeiro falta equipamentos em geral então esse problema da saúde não se resolve com construção de prédio principalmente porque essa verba é federal o governo federal vai construir mas para manter depende da verba própria que é do governo municipal isso não tem não deveria ter porque o orçamento é de 70 milhões mas não sobra não funciona as que tem e não sobra e outra coisa importante que a gente vai estar mexendo na lei orgânica quando o cidadão comum constrói uma uma casa faz uma obra numa área proibido ele não consegue legalizar ele é ameaçado de demolição o governo municipal entra na justiça a pessoa não consegue terminar a obra mas quando é do município a lei orgânica se adequa ao município é mexido na lei orgânica para tapar uma falta de gerenciamento do poder executivo isso não pode continuar porque se não nós vamos estar mexendo na lei orgânica todo ano porque o governo não se planeja até quando nós vamos mexer na lei orgânica para satisfazer os interesses do governo executivo não adianta a lei a gente não pode adequar a lei à incompetência do executivo o executivo tem que trabalhar tem que planejar de acordo com a lei orgânica do município que é a lei maior do município e não a lei maior que a lei orgânica se adequar à incompetência do executivo eu acho que deveria ter outras audiências mais uma audiência é um tema complexo eu acho que uma audiência só não vai resolver e passar para a população a população preocupada na saúde de Eribar eu posso deixar claro aqui afirmar aqui que não vai resolver o problema da saúde a construção de prédios o problema vai ser resolvido quando tiver um investimento quando fizer com que o orçamento da saúde seja destinado aonde tem que chegar chega onde tem que chegar que é em medicamentos é em infraestrutura é em equipamentos é em exames é em mão de obra em pessoal aí sim a gente vai resolver dessa maneira a construção de prédio com verba federal não vai resolver obrigado presidente pela ordem se eu quiser concedida vereadora bom eu respeito a opinião de todos aliás quero agradecer vereador Josué pela condução dessa audiência pública por termos aqui todas as pessoas dando as suas opiniões mas uma audiência pacífica então eu quero parabenizá-lo pela presença dos vereadores nós temos aqui nessa audiência pela importância do tema somos sete vereadores presentes seis eu contei errado ali três e três seis então e pelo público que se faz presente eu até a audiência a primeira audiência eu falei do horário e pedi e dei na verdade uma sugestão para que o horário fosse mais propício às outras pessoas também que trabalham que trabalham como os que vieram a primeira vez mas não são autônomos são pessoas não autônomas então a gente vê aí uma participação maior dos moradores também de Jeribá da associação de moradores presidente Neemias enfim de outros moradores também eu só discordo em parte do presidente Cacalho com relação a essa questão estrutural porque quando a gente fala numa UBS a gente pensa na equipe da atenção básica no que compõe uma UBS a UBS tem os agentes comunitários por exemplo nós não temos um agente e eu moro lá eu sou nascida e criada entre o canto esquerdo de Jeribá e Ferradurinha então eu não estou aqui só defendendo a questão de mais uma UBS naquela localidade como a Pâmela disse nós atravessamos a praia para ir para a policlínica e eu não estou falando só de fila não eu cansei inúmeras vezes de atravessar a praia para ir para a policlínica nós não temos a minha avó ela está com 86 anos ela agora está cometida de um câncer de colo de útero ela está enferma acamada e a gente não tem ninguém que compõe uma unidade médica que vai fazer visita para visitá-la nesse momento como é que ficam os idosos como é que ficam os acamados é muito simples fazer assim porque a equipe é composta desses profissionais e quando a gente fala em fila a gente tem que observar o seguinte policlínica é atendimento especializado o planejamento do governo no que eu entendo é justamente desafogar a policlínica para permitir que cada bairro tem o seu médico da família que tem o histórico que conhece aquele idoso que conhece aquela pessoa que tem algum problema especial ou ela é vítima de tem alguma deficiência é para conhecer aquela criança o agente comunitário que vai na casa é para conhecer médico unidade básica da família para conhecer a família como todos nós vamos para a policlínica como aí é lógico que a policlínica vai ter fila a gente pensa a gente está falando de planejamento planejamento é isso é dar condição de que cada bairro tenha sua unidade básica e quando for necessário vai o especialista agora eu não eu tenho que sair e vou para a policlínica eu não tenho médico clínico e talvez eu até desafogue a policlínica eu tenho que ir direto para a policlínica eu não tenho BS então eu não estou aqui agora falando ah o BS pode ter outro local em Jeribá poderia mas eu estou falando de uma de um equívoco que estão falando aqui de fila em policlínica que a fila em policlínica não é não é problema às vezes da questão de falta de médico só não é porque aonde não tem o BS sobrecarrega a policlínica para concluir então para concluir eu queria dizer isso sobre planejamento por isso que eu falei discordar em parte eu acho que a gente tem que considerar o projeto da integração que tem aquela aquela unidade que está lá destinada que seria onde é a Academia da Marta que é a Praça do Cabo só tem lixo gente então vamos fazer o seguinte vamos lá para a Lagoa da Helena vamos fazer mutirão e limpar lá vamos todo mundo para lá vamos pegar mutirão não é só passear não é pegar lá e limpar para concluir então para concluir aquele lixo despejo de antulho de galho no cabo aonde está destinado o cabo se a gente não ocupar vai ficar aquela aquela coisa horrorosa que está lá obrigada pela ordem vereador Miguel Pereira de Souza vereadores assistência presente quero parabenizar todos que vieram que deram as suas opiniões parabenizar o presidente que foi muito conduziu de uma maneira tranquila serena e parabenizar a assistência pela forma com que deu suas opiniões eu só queria fazer uma correção sobre o que a menina falou aí Lara Morebe disse que é só uma correção uma crítica construtiva que a UBS de Tucuns não funciona não funciona porque não tem e sem braças é uma referência eu convido a você aí na sem braças entendeu que tem uma que funciona muito bem eu sou morador da sem braças a 100 metros da da UBS e o que eu pude observar aqui é que quem sabe quantas laranjas precisa para fazer um copo de suco é quem espreme ela todo dia e os moradores já disseram que querem a UBS eu a minha opinião já está esclarecida muito obrigado senhores pela ordem vereador Newton César quero parabenizar a todos pela presença realmente foi atípico eu vejo também que a assistência teve uma maturidade muito grande para debater é assim que a gente tem que construir o debate a gente tem que saber ouvir saber né explanar aquilo que a gente sente senhor presidente eu vejo que o executivo precisa se melhorar o diálogo com as entidades tá principalmente com os conselhos conselhos de meio ambiente conselho da saúde da educação é uma uma coisa já tá corriqueiro isso aí essa dificuldade né essa reclamação tem sido assim muito grande e a gente tem que levar isso principalmente que o executivo aqui o representante o chefe o chefe de gabinete o Lohan hoje está como chefe de gabinete que possa estar anotando isso Lohan e isso é super importante e também vejo no planejamento a vereadora Joyce falou muito bem mas o planejamento no modo geral o executivo tem que melhorar e estar conversando com as entidades na parte do planejamento ouvindo as entidades naquilo que elas têm também o direito porque aqui as entidades estão representando a população então todo mundo tem o direito de poder colocar ali aquilo que sente como o Miguel falou as pessoas que residem no bairro sabem da dificuldade que elas passam nós ouvimos aqui para o Alberto pessoa maravilhosa que tem vários projetos e a gente quer ver esses projetos importantes o Zé Carlos um amigo nosso que realmente contribuiu com a cidade na cultura temos o presidente Neemias da entidade da associação o Nigo foi o ex-vereador desta cidade o Salviano sabe aí que o arquiteto nomeado aí renomeado nome assim que a gente sabe que fez muitas obras na nossa cidade o Luiz Dubó que tem feito tem seu trabalho aí é odiado são muitos amados faz parte da Luiz a Pâmela a moradora que aí colocou as suas colocações e vejo também que gente isso é muito importante nós estamos aqui nessa casa vamos completar dois anos como vereadores parece até que foi mais mas ainda dois anos até o momento nós recebemos nenhuma discussão nenhum projeto de ninguém de uma entidade na parte da arquitetura na parte ambiental para contribuir com a nossa cidade infelizmente nós só vemos projetos só ouvimos pessoas falar de projetos quando acontece alguma quando são provocados com alguma coisa com algum projeto que o executivo traz a esta casa então eu vejo que nós temos que fazer diferente se vocês tem projetos importantes para a cidade temos que trazer a esta casa e uma vez trazendo e também levar ao executivo e a vez trazendo apresentando e não se não tiver esta voz aí sim fazer as suas manifestações mas que isso fique no nosso coração é um ditado popular a gente só quer colocar a fechadura depois da casa arrombada mas corroboro aí com a vereadora Joyce o Lujan também colocou de termos outra audiência pública para podermos levarmos esta discussão então fica aí a minha colocação muito obrigado pela ordem o vereador Valmir Martins de Carvalho senhor presidente que está presidindo aí a audiência pública senhores vereadores assistência senhoras família que estão nos assistindo agora é boa noite é boa noite boa noite para todos é só para deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo em casa que estamos aqui numa segunda audiência pública para discutir a UBS de Giribá e eu pedi ao meu companheiro e ilustre vereador Josué para presidir para mim pois eu às vezes tenho que sair então ele conduziu com firmeza com sabedoria parabéns Josué e muito obrigado por ter aceitado o meu convite era eu que eu pedi mas eu pedi a ele e ele prontamente aceitou bom falando da UBS com relação a um tema tão importante senhores não estou aqui contra nem a população que é nascida e criada na terra e nem contra o imigrante que chegou aqui porque o imigrante que chegou aqui ele foi abraçado por todo ele foi cariciado e todos somos amigos somos parentes praticamente bem próximos porque moramos no mesmo município nós se encontramos todo dia e toda hora a nossa estrada é uma só a direção centro é ida e vinda então nós não podemos vir para aqui para poder nós jogar pedra ninguém nem morador nativo e nem quem escolheu essa cidade para morar agora podemos tocar uma outra reunião vocês acham que precisa uma outra discussão eu acredito que não eu no meu modo de haver aqui a gente tem que sentar a comissão muito obrigado muito obrigado muito obrigado eu na minha opinião eu eu vou sentar com a comissão tá com meus membros vamos analisar com coerência para que nós podemos é é sancionar acabar com esse com esse problema ou vamos construir a UBS ou não vamos os moradores local os moradores que moram ali que não estão aqui que devem estar em casa nos assistindo devem estar assim não vamos sim vamos sim vamos sim aqui tem assistente que também quer também como já foi mostrado aqui tem outros que não querem é polêmico é difícil da gente atender é difícil nesse momento senhor Zé Carlos por favor por gentileza que o vereador possa concluir ali a sua fala por favor por favor por favor pode estar errado pode estar certo cada um deu a sua opinião nós chegamos ao momento agora das conclusões finais por favor vereador gostaria que o senhor fosse breve aí nas suas palavras por gentileza muito obrigado por isso que nós estamos também nessa segunda audiência pública que na outra foi a mesma coisa os senhores alguns dos senhores quiseram fazer e eu falei vamos fazer outra audiência pública até mesmo o senhor que é meu amigo senhor Zé Carlos o senhor falou de novo o senhor foi contra e aqui estamos para concluir isso a segunda audiência pública como prometido está sendo realizada então com todo respeito aos senhores é o que eu estou falando vamos analisar com coerência e nós vamos trazer esse tema para botar em pauta e virar para a sessão para ser votada senhor presidente muito obrigado essa é a minha palavra muito obrigado quero nesse momento trazer a minha opinião na minha opinião eu acho não é necessário fazer mais nenhuma audiência até porque já fizemos duas o tema já foi apreciado por todos todos deram as suas opiniões que nesse momento os vereadores façam a votação cada um de acordo com o seu voto gostaria nesse momento mesmo ainda não ter terminado algumas pessoas já saíram de agradecer a assistência pelo pela colaboração para que nós tivéssemos uma audiência pública de uma forma bem ordenada ninguém teve as suas falas prejudicadas cada um pôde se manifestar dentro daquilo que gostaria e quero agradecer a presença dos vereadores a presença a presença da sociedade civil organizada a presença de todos que estão nos acompanhando nesse momento pelas redes sociais muito obrigado a todos e encerro essa audiência pública em nome de Deus tá por ti a presença sobre e Obrigado.